Oi amores, tudo bem? Voltei! Hoje é o terceiro dia após eu fazer o Dermaholler no meu rosto e eu vim aqui contar um pouco pra vocês como é que tá sendo e pra fechar também esse ciclo de primeira aplicação com Dermaholler teve o primeiro dia que eu conto como o primeiro dia que foi o dia que eu fiz a aplicação como eu não fiz a noite, eu fiz durante o dia então eu passei o dia todo mais de 8 horas após o Dermaholler com a vitamina C no rosto lavei a noite, apliquei a vitamina C novamente ontem eu lavei o rosto, passei o dia todo no filtro solar e quando foi a noite eu lavei o meu rosto com o sabonete da La Roche Befa Clare Concentrado, que é um sabonete específico para pele oleosa e com acne ontem à noite já ao lavar minha pele eu já não senti nenhum incômodo, não senti ardência, não senti nada feito a lavagem com o sabonete eu vim com Cicaplast Balm Cream tem resenha sobre esse produto aqui no canal o Cicaplast ele é um creme altamente hidratante com o poder de reconstrução e regeneração da pele ele possui uma boa concentração de Bepantol então eu apliquei uma camada generosa com esse produto, passei a noite toda, dormi com ele e hoje de manhã eu apenas lavei com o sabonete e apliquei o futuro solar, fui para a academia morrendo de medo né, porque eu pensei, nossa quando eu soar na academia vai arder, vai ficar ardendo e não, eu senti apenas leves pinicações aqui na testa, um pouquinho aqui mas é uma coisa bem sutil mesmo, bem leve voltei do treino, lavei a minha pele com o sabonete novamente apliquei o meu serum da The Body Shop, que esse aqui é um serum específico para pele oleosa com acne, para tirar manchas, imperfeições, eu apliquei esse serum e na sequência apliquei o meu Antelius Air Cilium, que é o meu filtro solar da vida esse aqui tem fator de proteção 30, então foi isso que eu fiz agora após voltar da academia, tomei banho, lavei o meu rosto com o sabonete apliquei o serum e o filtro solar então gente, a minha pele hoje está bem, estou sentindo um pouco de sensibilidade só nessa região e um pouquinho aqui, agora é uma coisa bem leve, bem sutil e fiquei com muito medo, eu estava com muito medo que minha pele ficasse muito irritada muito, sabe, fiquei com medo que minha pele ficasse, sei lá e está super tranquilo quando fizer uma semana, eu vou fazer novamente a sessão então eu vou gravar para vocês, caso eu não grave o passo a passo eu gravo o post para vocês, como é que está a minha pele, como é que ficou espero que vocês tenham gostado desse diário do Dermahol espero que vocês me acompanhem nessa saga de Dermahol para ficar com a pele melhor qualquer dúvida em relação ao procedimento deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder onde comprar esse rolinho na loja Bela Cabral Cosméticos o link vai estar aqui abaixo usando o meu cupom DENISSONDIMOND eu vou te gerar um 5% de desconto ao final de sua compra está chegando aí agora, não perde tempo se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim fazendo parte da família Diamond se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas em suas redes sociais no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram em todas as suas redes sociais e eu ficaria extremamente agradecido me segue no meu Instagram arroba DENISSONDIMOND eu estou sempre fazendo live lá quando a internet se copela e quando a internet não trava eu estou fazendo live por lá estou sempre postando coisinhas novas fazendo a prévia dos produtos que eu vou resenhar lá no Instagram então quer ficar mais pertinho de mim me segue no meu Instagram arroba DENISSONDIMOND e meus amores, eu vou ficando por aqui um beijo no coração de todos muito obrigado por tudo muito obrigado por me acompanhar muito obrigado pelo carinho beijo no coração de todos fiquem com Deus tchau até o próximo vídeo beijo no coração de todos 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 beijo no coração de todos